Há muito tempo que eu quero você Não sabia te dar amor Porque eu preciso pra te convencer Te dou a prova de quem já te ama É só Te dou o céu, te dou o céu, vem Te dou o céu pra voar Para a senha do seu coração